Nos últimos seis anos, aqui na Câmara dos Deputados, nosso trabalho foi um trabalho de luta e resistência contra a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras contra o desmonte das políticas públicas. Com a volta de Lula para a presidência, nós conseguimos fazer com que a classe trabalhadora pedesse recuperar direitos importantes. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara e no Senado sempre esteve na frente. A defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mais do que nunca, este é o nosso objetivo e o nosso trabalho.